Bom dia, mais uma vez feliz por estar com vocês, embora aqui virtualmente, mas em breve estaremos todos juntos presencialmente. As palestras estão ocorrendo sempre da mesma maneira, às quartas e sextas-feiras, às vinte horas e aos domingos, às dez horas, sendo sempre transmitida pelo Facebook e também depois está disponível no YouTube. Agradecemos a participação de todos. O atendimento fraterno online continua. Para ser atendido, é só entrar em contato pelo WhatsApp 14981336468. Eles vão adicionar o atendimento. Sempre é bom ter uma palavra amiga, um conforto ou simplesmente um bate-papo naquele momento que está precisando. A arrecadação permanente dos alimentos de cestas básicas, itens individuais, itens de higiene e limpeza, leite. Sempre é bem-vinda. Hoje mesmo está sendo feita a distribuição de cestas para informações com a Márcia no 98812-9492. Sempre é bem-vinda toda a ajuda que vocês estão dando. Ou se também pode ser contactada a Márcia no CIPES para mais informações. O bazar ocorre todas as quartas-feiras, das 14h às 17h e aos sábados, das 9h às 12h. Fica aqui no prédio do CIPES. Também são aceitas doações de roupa em bom estado, nova ou usada, criança, jovem, adulto, sempre bem-vinda. São vendidos a R$ 5,00 para a manutenção das despesas que nós temos, energia, água e alguns auxílios que também é prestado. Sempre bem-vindo a todas as ajudas de vocês também. Para bem iniciarmos os trabalhos de hoje, peço a proteção de toda a equipe espiritual que está sempre conosco, para que possamos dizer aquilo que realmente toque em alguém, que sirva para uma pessoa. Se quer, eu já sairei feliz daqui hoje. E também, todas as palavras, como diz o seu Adhemar sempre, eu sou o primeiro a ouvir. Então, para mim também vai servir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje, agora e por todos sempre. Assim seja. Hoje, escolhi o tema, intercessores nossos de cada dia. Falar desses nossos amigos encarnados ou desencarnados que estão sempre cooperando conosco. Beleza dos corações. É preciso preservar a beleza dos nossos corações. Saber olhar com pureza de alma. Respirar como se nascêssemos a cada instante. Agir na calma e na serenidade. Cultivar uma flor. Mergulhar em águas límpidas. Ouvir uma melodia. Agradecer a vida. Amar sem esperar recompensa. Não deixar que o encanto se dissolva diante do mundo. Surfar nas ondas do infinito com alegria. Até que a eternidade e o amor nos envolvam. Nos façam vibrar. Nos façam dançar felizes. E sentir cada momento mágico de viver. Vera Jakubowski. Cada pessoa. Cada pessoa é aquilo que crê. Fala do que gosta. Retém o que procura. Ensina o que aprende. Tem o que dá. E vale o que faz. É sempre fácil. Portanto. Para cada um de nós. Reconhecer os esquemas de vivência. Em que nos colocamos. Essa mensagem do Emmanuel. No livro. Agora é o tempo. Psicografado. Por Chico Xavier. Anjo guardião. Anjo guardião. Espírito intercessor. Familiar ou simpático. São os nossos protetores. E muito conhecidos por todos. Vou começar com a história. De hoje uma funcionária pública. Cujo dia final para a inscrição do concurso. Teve uma participação especial em seu viver. Como faxineira zelosa. E com parcos recursos. Estava trabalhando atentamente. Para ter o dinheiro da inscrição no concurso. Já havia recebido a diária. E naquele dia. Sairia mais cedo para efetuar o pagamento. Terminados os afazeres. Foi colocar o lixo. Fora da residência. Tratava-se de uma rua ema. Daquela sem saída. Cujo movimento de pessoas. Era raro. Por um lapso. Ao retornar para pegar mais um saco de lixo. O portão fechou. E ficara. Trancada pelo lado de dentro da casa. Com as chaves do lado de fora. Com um muro alto. E portão totalmente fechado. Ficou quase por duas horas. Batendo no portão. E pedindo ajuda. Mas ninguém passava por ali. De repente. Ela ouve os cascos. Batendo calmamente. No chão. Ela não acreditou. Nunca havia visto um cavalo passar por ali. Eis que o cavaleiro a ouviu. E abriu-lhe prontamente o portão. Tratava-se de um homem já idoso. Com um sorriso cativante. Nada disse além de. Fique com Deus. E dirigira-se a outra rua. Nem deu tempo de ela agradecer. Num repente. Sumira em plena luz do dia. Na esquina. Sem nem mesmo. Virar o animal. Eis que naquele dia. Ela fora contemplada. Pela visita de um intercessor. Para que ela pudesse fazer a sua inscrição. Fez. E hoje trabalha com zelo. Sempre agradecendo. A intercessão recebida. Quanto ao homem. Que ajudou. Nunca mais o vira. Em outra ocasião. Um amigo não possuía dinheiro. Para pegar o ônibus. Para deslocar-se. Para sua cidade de origem. E retornar. Ao trabalho. No dia posterior. Sentou-se num banco da rodoviária. Fez. As suas orações. E ao seu lado. Apareceu uma família. De pedintes. Acomodaram-se. A mãe. E três crianças. Em poucos minutos. Prestes. A partida do ônibus. Uma delas. Deposita-lhe. Um dinheiro suficiente. Para a passagem. Ele. Não acreditando. Pergunta a mãe. Se aquele dinheiro era dela. A mãe. Prontamente diz. Que nada possuía. E que estava com fome. Assim como as crianças. Ele. Então tomou a difícil decisão. De comprar a passagem. E com o troco. Comprou salgadinho. Salgadinho. E uma bebida. Para os quatro. A mãe. E as três crianças. Ao se aproximar. Novamente da família. Notou. Que havia. Somente três. E perguntou. A mãe. Comprei. Salgadinho. Para todos. Onde está. A outra criança. Ela sorrindo. Lhe disse. Que eram somente os três. E que não havia mais ninguém. Agradeceu. O que receberam. Avidamente. Comeram. Ele despediu-se. E já acomodado no ânibus. Agradecendo. Por essa intercessão. Avistou. As três crianças. Brincando na plataforma. E elas estavam felizes. Ele recebeu um aceno. Da criança. Que lhe ofertara. O dinheiro. Dizendo-lhe. Até logo. E também. Sumiu na plataforma. Nesses dois casos. Nós percebemos. A presença. De intercessores. Felizes nesses dias. Por poderem. Ajudar. Esses nossos amigos. O espírito intercessor. Pertence. A uma ordem. Mais elevada. Que a sua. Segundo o livro dos espíritos. Na questão. 490. Que se deve. Entender. Por anjo guardião. O espírito. Intercessor. Pertencente. A uma ordem. Elevada. Então. Nós temos. Os intercessores. Nossos. Os protetores. Sendo mais evoluídos. Que nós. O seu espírito. Intercessor. Ligou-se a você. Desde o seu nascimento. E ficará contigo. Para todo sempre. A questão. 492. Nos esclarece. Que sim. Desde o nascimento. Até a morte. E muitas vezes. O acompanha na vida espiritual. Depois da morte. E mesmo. Através de muitas existências corpóreas. Que nada mais são. Do que fases curtíssimas. Na vida. Do espírito. Quando. Após ter sido preparado. Pelo anjo guardião. O espírito. Que acaba de se encarnar. Isto é. De sofrer novas. Provações. Em vista de seu melhoramento. Então. Começam. A se estabelecer. Os laços. Misteriosos. Que o unem. Ao corpo. Para manifestar. Sua ação terrestre. Aí está todo um estudo. Sobre o qual. Não me estenderei. Falarei apenas. Do papel. E da disposição. Do espírito. Durante o período. Da infância. No berço. Na questão. 491. Qual a missão. Do espírito intercessor. A missão. De um pai. Com relação. Aos filhos. A de guiar. O seu protegido. Pela senda do bem. Auxiliá-lo. Com seus conselhos. Consolá-lo. Nas aflições. Encorajá-lo. Nas provas. Da vida. Na questão. 495. Também. Do livro. Dos espíritos. Segundo o livro dos espíritos. Não. Não. Receis. Fatigar-nos. Com as vossas perguntas. Ao contrário. Procurai. Estar sempre. Em relação. Conosco. Serei. Serei assim. Mais fortes. E mais felizes. São essas comunicações. De cada um. Com seu espírito familiar. Que fazem. Sejam médios. Todos os homens. Médiuns. Ignorados. Mas. Que se manifestarão. Mais tarde. E se espalharão. Qual o oceano. Sem margens. Levando. Uma multidão. A fugir. Da incredulidade. E da ignorância. Homens doutos. Instruí. Os vossos semelhantes. Homens. De talento. Educai. Os vossos irmãos. Então aqui. Nós que temos algumas faculdades. Seja acadêmica. Ou algum talento. Em especial. Devemos. Também ser intercessores. Na vida. Dos nossos irmãos. Não imaginais. Que obra. Fazeis desse modo. A do Cristo. A que Deus. Vos impõe. Para que vos. Outorgou Deus. A inteligência. E o saber. Se não. Para os repartir. Diz. Com os vossos irmãos. Se não. Para fazer. Diz. Que se adiantem. Pela senda. Que conduz. A bem-aventurança. A felicidade eterna. Temos uma missão. A auxiliar. Sermos intercessores. Ainda. Na questão. 495. Poderá. Dar-se. Que o espírito. Intercessor. Abandone. O seu. O seu. Protegido. Por ele. Se mostrar. Rebelde. Aos conselhos. Sim. Afasta-se. Quando vê. Que seus conselhos. São inúteis. E que. Mais forte é. No seu. Protegido. A decisão. De submeter-se. A influência. Dos espíritos. Inferiores. Mas não. O abandona. Completamente. E sempre. Se faz ouvir. É então. O homem. Quem tapa. Os ouvidos. O intercessor. Volta. Que este. O chame. Então. Aqueles. Que se encontram. Afastados. Dos seus. Protetores. Dos seus. Intercessores. Entrem em comunhão. Com ele. Conversem. Dialoguem. Com seu. Anjo guardião. Com seu. Protetor. Com seu espírito. Intercessor. Familiar. Para que. A normalidade. Volta. Que vocês. Com essa afinidade. Designada. Tenham a felicidade. Tanto. Buscamos. Ensina-nos. A doutrina espírita. Que todos. Contamos. Com a ajuda. Dos espíritos. Desencarnados. Voltados. Ao bem. Os quais. Pela intuição. Buscam. Nos orientar. E auxiliar. Você. Acredita. Nessa ajuda. Nessa orientação. Faça. Bom uso dela. São constituídos. Por entidades. Amigas. Espíritos. Familiares. Desta. Ou de outras. Existências. Os espíritos. Intercessores. Se incumbem. De nos. Induzir. Ao esforço. Do bem. E do progresso. Dentre os espíritos. Intercessores. Destacamos. Os chamados. Guias espirituais. Que se vinculam. Particularmente. A um indivíduo. Para protegê-lo. A missão do espírito intercessor. Ou guia espiritual. É a mesma. De um pai. Com relação aos seus filhos. Ou seja. Guiar o seu protegido. Pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos. Confortá-lo. Em suas aflições. Assim como os indivíduos. Também os lares. As famílias. As coletividades. Os trabalhos. O local de trabalho. Contam com espíritos intercessores. Cuja elevação. É sempre relativa. A importância da tarefa que desempenha. Em nossas dificuldades. Cumpre-nos. Solicitar ajuda. Dos nossos guias intercessores. Os quais. Em nome de Deus. Nos auxiliam. Na sua superação. De nossas provas. Ah. Quer dizer que eles vão fazer. O papel por nós. Não. Eles vão intuir. Vão nos dar aquela força. Aquele amparo moral. Quem deve executar. Nossa. A missão é nossa. As dificuldades são colocadas. Para que nós. Consigamos. Evoluir um pouco. Mas. Saber que temos essa ajuda. É de suma importância. Conte com ela. Faça bom uso dela. Muitas vezes nós temos a ferramenta. E não. Nos apropriamos dela. A pessoa tem uma. Uma ferramenta elétrica. E ele quer continuar na manual. Vai ser mais difícil o trabalho. O guia. O espírito intercessor. É aquela ferramenta. A nos auxiliar. Ele vem. Dar esse apoio. Que nós tanto precisamos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo particular para o proteger? Sim. O irmão espiritual é o que chamas o bom espírito ou o bom gênio. Que se deve entender por anjo da guarda? É o espírito intercessor de ordem elevada. Qual a missão de um espírito intercessor? Repetindo. A de um pai para com seus filhos. Conduzir o protegido pelo bom caminho. Muitas vezes nós queremos desviar. Pegar os atalhos da vida. E não ouvir os conselhos desses nossos irmãos. Daí a prova nossa fica um pouco mais difícil. Fica se lamentando. Nossa, está acontecendo isso comigo. Por quê? Não tem ajuda? Tem, mas não quis ouvir. Não é? Aí lamenta a sorte por estar fazendo ouvido mouco. Há tanta ajuda que está recebendo. A missão do espírito intercessor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa. Mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Para uns, isso é um prazer. Para outros, uma missão ou um dever. Que nós possamos ser simpáticos, né? E não um fardo para o nosso guia intercessor. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não. Mas o faz de maneira mais geral. Então quando a gente está lá, meio rebelde com ele, não ouvindo, Ele não vai ficar lá, em berço esplêndido, esperando a sua vontade de procurá-lo. Ele vai fazer a sua missão com os outros, observando você mais de longe. O espírito intercessor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição pura para cumprir diversas missões. Mas nesse caso, são substituídos. Pode haver a troca, então? Pode. Não necessariamente ocorre. Mas se você se distancia muito tempo, ele vai procurar alguém mais simpático a ele para auxiliar. Daí você está perdendo uma grande ajuda. Aí vem um outro com menos afinidade com você, até descobrir todas as suas necessidades. Você fica um pouco mais aí. A deriva, não é? Tem um anjo, mas que não está te conhecendo tanto. E você deixou o que estava designado a você partir. Por sua incúria, por seu desleixo mesmo, não é? Não estava a fim de ter aquele entendimento naquela ocasião. Que nós possamos ter sempre essa compreensão de mantermos por perto os nossos anjos guardiões. O espírito intercessor abandona, às vezes, o protegido, quando este se mostra rebelde às suas advertências. Afasta-se, quando seus conselhos são inúteis. E a sua vontade, a nossa vontade, é fazer a nossa e não a dele, a melhor para a nossa vida. Não somos abandonados completamente. E ele sempre vai voltar a nós assim que o requisitarmos. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos, por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tem de sempre ao vosso lado os seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar, e a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na Terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Nós que acreditamos no mundo espiritual, nos espíritos que estão nos acompanhando, nos nossos intercessores, não estamos fazendo bom uso disso? Precisamos pensar novamente sobre a função deles na nossa vida. Os que estão ao nosso lado no caminhar terreno, muitas vezes fazem um papel de intercessores também. Hoje mesmo precisei de uma intercessão. Estava aqui, precisando de um poema que vai para o final, que foi feito um outro sábado, e precisei ligar. A gente sempre está contando com essa ajuda. E não é diferente no mundo espiritual. Esses seres, ali estão por ordem de seu Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor, e cumprem junto a vós, todos, uma bela, mas penosa missão. Sim, sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah! Por que não conheceis melhor esta verdade? Quantas vezes essa verdade vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas, no dia decisivo, este anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer, não te avisei disso? E não fizeste. Não te mostrei o abismo? E nele te precipitaste? Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade? E não seguiste os conselhos da mentira? Ah! Interpelar vossos anjos da guarda, estabelecer entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. A pilha acabou aqui, mas a minha ainda não. Vamos lá. Não podeis enganar o anjo de guarda. Considerai o futuro, procurai avançar nessa vida e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens! Coragem! Afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Aos que pensassem que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe. E mesmo vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam sua ligação convosco. gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Cada intercessor tem o seu protegido e vela por ele, como um pai velando pelo filho. Sente-se feliz quando vê no bom caminho. Chora quando seus conselhos são desprezados. Não temas usar os nossos atributos. Pelo contrário, sempre mantenham contato conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. Não sabeis que a obra assim realizais é a do Cristo, a que Deus vos impõe, porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência. Repartia com os vossos irmãos. Todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um Espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a brilhante missão de nos acompanhar, de nos conduzir no caminho do bem, do progresso, através das inúmeras provações, da vida. Fiquemos felizes quando eles sabem que nós estamos ouvindo a sua voz. Quando nós não sucumbimos às tentações. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocámos-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio, nosso intercessor. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer Espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. além do anjo guardião, que é sempre um Espírito superior, temos Espíritos intercessores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamos-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a inclinação das nossas naturezas que os atraiam. Os Espíritos sedutores se esforçam para nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Quarta-feira eu falei bastante deles e nós, só para relembrá-los, não devemos deixar que essas influências cheguem até nós. Sintonizando-nos com os bons Espíritos, com os intercessores, estaremos nos livrando de todos esses males que nós mesmos nos afligimos. Deus, em o nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior e nos Espíritos intercessores e familiares guias secundários. Acreditamos que temos um mau gênio ao nosso lado para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Nos desenhos animados sempre vemos lá um anjinho e um capetinha, não é? E a quem nós vamos ouvir que nós possamos bem filtrar qual é o melhor conselho para o nosso viver, não é? Somos nós que atraímos esse, entre aspas, amigo que nos influencia para a maledicência. Mas, basta estarmos atentos a ouvir o bom, o que vai nos levar ao nosso melhor. A prece aos anjos guardiães e aos Espíritos intercessores devem ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. eu vou falar agora uma prece que está na revista Espírita, na poesia de 1867 aos Espíritos Protetores. Já estamos quase que encerrando e essa bem retrata ajuda a nossa mais alto ainda mais alto alça teu voo alma minha para esse puro ideal que Deus te revelou para além dos céus e destes mundos em chama para o absoluto divino eu me sinto chamado adormecido subirei a escada de Jacó subirei sempre e jamais descerei porque benévolo e doce com fraterna mão em caminho um espírito assegura meus passos mostra meu fim me ama e me consola aqui está eu sinto e ouço sua voz ressoar-me no peito como um sopro de éolo ressoa pelos montes planícies e florestas que importa seu nome ele não é da terra anjo misterioso dos amores celestes ele tendo ignorado o encanto solitário habita muito longe inefáveis moradas lá seu corpo que um raio de glória transfigura tem sutilezas do impalpável éter ignora os males da fraca natureza contudo é bom porque também sofreu tu me falas no silêncio vejo-te na obscuridade faz-me sentir de antemão as glórias da eternidade se faço mal me desculpas nas vigílias e nos sonhos o que empreendo completas faixo que luz na sombra tu me sustens a coragem impeles minha nave para a margem na tempestade me proteges e me aclaras dentro da noite tu dizes amor tu dizes prece tu dizes esperança tu dizes virtude e das o nome de irmão ao meio de criança frágil e abatida tão forte buscas minha fraqueza tão grande vens a minha baixeza e tão afortunado a minha aflição anjo abençoado sagrado guardião teu fluido depurado se mistura ao meu invólucro mortal e sinto o vento de tuas asas passar-me sobre o ébrio coração quem quer que sejas graças a uma querida obrigado irmão do meu do além criança velha moça que importa não estás aqui às vezes planas sobre a minha cabeça tu que na corrida inquieta atravessaste algum cometa ou terra em formação moras na atmosfera marte ou saturno a enorme esfera desces da ursa polar de aldebaran ou de óreo e que me importa onde resides e que me importa de onde vens que céus incríveis e esplêndidos quando te sinto valem os meus salve pois ó minha doce estrela guia minha vela incerta no mar que abro uma vela longe dos escolhos longe do perigo ser um farol na tormenta erguendo sobre a vaga espumante a luz amiga e tremulante e vem buscar-me após o exílio para encerrar quero vos dizer que há intercessores entre nós a todo momento a nos amparar esquecemos-nos de elevarmos nossas mãos distendidas a eles não só nos momentos de aflição também nos momentos de contentamento é hora de nos unirmos na hora da prece eis que o ideal momento de aproximação unam-se aos espíritos intercessores em suas mãos coloquem suas dores e clamores e não se esqueçam de agradecer os odores das bênçãos convertidos em amores sobre a imensidão o amor cura e com a ajuda dos nossos intercessores amores vivemos amor ao mundo que hoje tão carente está da nossa compaixão para não perder o costume o acróstico hoje será intercessores Inigualável força nos é dirigida Nos instantes de outurno de nossas vidas Temos uma proteção incomparável Entre nós há anjos e guardiões Respondendo aos anseios do alto Cabe a nós recebermos com benevolência Estas dádivas a nós presenteadas Somos privilegiados por existir Somos agraciados por alguém nos assistir O nosso papel é somente agradecer E responder com gratidão Pois nessa imensidão Estar sob a tutela de um guardião Somente Deus por assim pensar E nos dar a sua mão Peguemos-na Nas mãos do nosso guardião Para que ele nos eleve Um dia as mãos de Deus Embora hoje distantes Um dia chegaremos lá Momento final A nossa prece Aqueles que ainda não colocaram a água Para fluidificar Que assim o coloquem Vamos entrar em comunhão Com os nossos guardiões Com os nossos intercessores Para que possamos fazer Uma boa prece Pedimos também A intercessão Aqueles que estão Nos hospitais Vitimados pelo covid Ou de outras doenças também Aos encarcerados Cujas faltas Não nos cabe julgar Que eles recebam A nossa intercessão Nesse momento Levando alívio A compreensão Um pouco de luz Nessas mentes Para que elas também Sejam amparadas E que os seus intercessores Se aproximem deles Espíritos esclarecidos E benevolentes Mensageiros de Deus Que tendes por missão Assistir os homens E conduzi-los Pelo bom caminho Sustentai-me Nas provas Desta vida Dai-me a força De suportá-las Sem queixumes Livrar-me Dos maus pensamentos E fazei Que eu não dê Entrada A nenhum Mal espírito Que queira induzir-me Ao mal Esclarecei a minha Consciência Com relação Aos meus defeitos E tirar-me De sobre os olhos O véu do orgulho Capaz de impedir Que eu os perceba E os confesse A mim mesmo A ti Sobretudo Meu anjo guardião Que mais particularmente Velas por mim E a todos vós Espíritos Intercessores Que por mim Vos interessais Peço fazer-des Que me torne Digno Da vossa proteção Conheceis As minhas necessidades Sejam elas Atendidas Segundo A vontade De Deus Que as nossas Vontades Coincidam Com as vontades De Deus E assim Possamos Colocá-la Em prática Para mais Agradecer Continuemos Com um pensamento Elevado Aos nossos Intercessores Para que Levem Todas as nossas Preocupações Bem distantes De nós Onde não Possam causar Mal a mais Ninguém Que essas Intercessões Sejam dadas Em todos os Lares Por todos Aqueles Nos quais Devemos Pedir Sempre Aos nossos Inimigos Principalmente Para que Eles recebam Também Um pouco Da nossa Gratidão Com eles Aprendemos A nos Melhorar A nos Tornarmos Dignos De fazermos A prece Em comunhão Pai Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o Vosso Nome Venha A nós O Vosso Reino Seja Feita A vossa Vontade Assim Na terra Como No céu O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair em Tentação Mas livrai-nos De todos Os males Assim Seja Agora E por Todo Sempre Sintam-se Protegidos E amparados Roguem Aos Seus Intercessores Esta Ajuda Magnânima E Assim Seremos Mais Felizes Fiquem Na Graça Do Pai Que sempre Nos ampara Boa semana A todos Tentação